A gente tem um pacote que foi oferecido, que foi uma decisão do governo federal, vamos anunciar um pacotão. A Fazenda estava trabalhando ali em cima de uma expectativa. O presidente da República foi muito enfático com a galera da Fazenda, dizendo assim, olha, vocês vão anunciar tudo isso, cortar benefícios eu não aceito, tirar dinheiro dos pobres eu não aceito e também eu quero que vocês acrescentem aí uma promessa de campanha minha, poxa vida, que é o aumento da isenção da declaração do imposto de renda para uma parcela da sociedade e aí a Fazenda teve de tirar uma alternativa de onda. Bom, beleza, então se vai oferecer essa isenção, a gente vai ter de tirar então de uma outra parcela, quem ganha mais de 50 mil, enfim, eu estou só aqui rememorando algo que já foi de duas semanas atrás. Mas onde eu quero chegar, Renata Varandas? Por quê? Se você oferece um pacotão desse jeito, com tantas camadas, o debate vai ser igualmente complicado. Porque você tem que chegar em acordos, tem que chegar em consenso e no meio disso tudo ainda tem o interesse dos partidos, está entendendo? E a gente fica sem entender, Renata Varandas, se o debate é sobre o mérito da coisa ou é sobre interesse político, ou é sobre tomar lá, dar cá, porque chega uma hora que a gente até se perde no entendimento disso tudo. É sobre tudo menos o mérito da coisa, né? Sobre tudo isso que você falou, menos o mérito em si. E Elisa, eu fiquei acompanhando essa votação e me chamou muita atenção o comportamento do PSD e do União Brasil. E por que eu estou te falando isso? A Bel trouxe agora falando a quantidade de votos. O PL do abono, que trata do abono e daqueles benefícios tributários, ele teve 260 votos. São necessários 257, ou seja, quase que não passa. E a gente não está falando do PL, a gente está falando só de um pedido de urgência. Mas quase que não passa o pedido de urgência, passou por três votos. Aí eu fui olhar, como que o PSD se comportou? Por que eu estou falando o PSD e União Brasil? Vocês já vão entender. O PSD tem, votou com 20 votos contra, 17 a favor e 7 ausências. O União Brasil, 44 votos contrários, só 9 a favor e 6 ausências. No outro PL, que é aquele PL que é mais importante, que é aquele dos programas sociais, que passa um pente fino aí nos programas sociais e que trata também da política de valorização do salário mínimo, a votação foi um pouco maior, 267 votos. Precisava de 257, 10 votos a mais. Então, é uma margem que é um pouco maior, mas continua sendo muito pouco. Agora, o PSD e o União Brasil, cada um tem três ministérios na esplanada. O PSD tem um ministério que é super importante, que é o Ministério de Minas e Energia, tem o Ministério da Agricultura, outro ministério muito importante e o Ministério da Pesca. O União Brasil tem três ministérios, que é Comunicações, Turismo e Desenvolvimento Regional. E mesmo assim, esses partidos votaram maciçamente contra o governo. Tá, mas da onde que vem isso? Por que essa insatisfação assim, agora, de repente? Porque foram justamente esses dois partidos que tiveram os seus candidatos à presidência da Câmara, preteridos pelo governo. Qual é o raciocínio deles? O União Brasil e o PSD já declararam apoio a Hugo Mota, que é do Republicanos. Tudo bem, até aí, tudo bem. Só que com esse gesto, fica muito claro que eles ficaram muito chateados com o Palácio do Planalto, pelo fato do Palácio do Planalto rapidamente já ter comprado a candidatura do Hugo Mota. Porque, inclusive, a nossa expectativa, de todo mundo aqui que cobre Brasília, a expectativa era de que o Palácio do Planalto ia demorar um pouco para poder fazer um gesto ao seu candidato preferido para disputar a Câmara dos Deputados. Isso foi feito muito rápido. De repente, o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, diz que está saindo do jogo e que o candidato vai ser o Hugo Mota. E o Palácio do Planalto faz uma sinalização muito rápida e acaba deixando de lado o Antônio Brito, do PSD, e o Elmar Nascimento, do União Brasil. Com todo esse movimento e, claro, com o apoio do Arthur Lira, os dois partidos não têm muito o que fazer e eles acabam apoiando o Hugo Mota. Agora, esses dois partidos, vem a oportunidade de falar para o Palácio do Planalto o seguinte, olha, não ficamos felizes, não estamos felizes com a atitude que foi tomada pelo governo e agora a gente vai dificultar a vida de vocês e a gente não vai dar voto para quando o governo precisa. Ou seja, quando você olha o mapa dessa votação, é muito interessante, porque o PP do Arthur Lira e o Republicanos, os dois votaram a favor do governo. E você tem União Brasil e PSD, cada um com três ministérios, votando contra o governo.